E essa aí, a última de hoje? É pra ser a última de hoje. Pra todo mundo aí, Toninho Martins não gosta, mas eu vou tocar essa aqui. Aldir Martins, adeus Severino. Vamos tocar mais rápido esse bugio pra terminar antes. Aí lá, seu Luiz D'Alanhol, vamos dançar pro Gil, com a dona Lai. Aí lá, seu Gilberto Bancher. Da dona Wilson, vamos dançar pro Gil. Nas quintas, lá no Rio Bonito. Bem perto do Portão Preto, parece que está chovendo. Vamos fazer um versinho do brinco de ouro aí que pediram. E pra nós não ficar devendo pra eles, fazer nem que seja um pedacinho do brinco. Sábado que vem, cantando inteira. Não é de ouro, é de prata, bem pura morena. Você é uma linda figura. Não é de ouro, é de prata, bem pura morena. Você é uma linda figura. Morena, você é uma flor. Que eu não posso apanhar. Fica no galho bem alto, morena. Que eu não consigo alcançar. Fica no galho bem alto, morena. Fica no galho bem alto, morena. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. E pode cortar quando quiser, Luizinho. Sucesso do Albino Manique a pedido. Toninho Matins. Vai com os pingares. Este verão, fique ligado nas dicas da Coppel para usar a energia com eficiência.